Maria Cercaira Gomes, fotos com Uribeira em Veneza rendem fortuna. Maria Cercaira Gomes e Caetano Uribeira passaram as férias da Páscoa juntas em Veneza e há imagens a testemunhar o clima de romance vivido entre a apresentadora da TV e o toureiro espanhol. As fotografias foram divulgadas pela revista Semana e sabe-se agora que custaram uma verdadeira fortuna. O tema foi comentado no programa Noete das Estrelas, da CMTV, até porque chegou a ser especulado que as fotografias teriam sido combinadas com o fotógrafo no local. Adriano Silva Martins conta que o casal percebeu a presença do profissional e deixou-se fotografar. Aquilo que pude saber por fontes próximas à agência que fez a reportagem é que não foi nada combinado. Mas sim que é verdade que Maria e Caetano apercebem-se da presença de dois fotógrafos e deixaram-se fotografar. Deixaram que fizessem as fotografias para ficarem tranquilos no resto dos dias. Começou por descrever, revelando de seguida o preço das imagens. Foram 25 mil euros o valor destas fotografias. A apresentadora do Em Família, TVI, era para ter ido a Sevilha na Páscoa conhecer a família do Novo Amor. Mas não foi bem aceita e acabou a viajar até Veneza. Tudo porque os familiares de Caetano e Vera ainda acreditam numa reconciliação deste com ainda mulher. A apresentadora de televisão espanhola Eva González. De acordo com a imprensa espanhola, os dois ainda tentaram dar uma nova oportunidade ao casamento no Natal. Por isso, a família do Toureiro não quis receber Maria Cerqueira Gomes até a situação estar resolvida. Eles não se viram na Páscoa. Primeiro, ela estava a trabalhar em Lisboa e ele esteve na Corrida de Málaga, 9 de Abril. Domingo de Páscoa. Segundo ponto, é que Caetano e Vera, tal como o informamos aqui no Jornal da Meia-Noite, pretendeu voltar para a ex-mulher no Natal. E o que é que aconteceu? É que Eva González foi fazer caixinhas à cunhada e a cunhada falou com o marido. Que é o irmão de Caetano, e este disse, então não há Semana Santa na minha casa em Sevilha. E partilhou o comentador Adriano Silva Martins no programa Noete de Estrelas. Da CMTV. Ele divorciado na lei ainda não é. Estão separados. E tentou voltar com ela no Natal. O que Fran Rivera, irmão, disse e a Caetano foi, antes de me apresentares esta rapariga resolve tudo com a tua mulher, concluiu. Além disso, de acordo com a Flash, a apresentadora portuguesa enfrenta ainda o posicionamento de uma certa elite a opor-se ao romance. Privilegiando o casamento ainda não desfeito com Eva González. Agora especula-se que a relação de Maria Cerqueira Gomes e Caetano Rivera seja assumida na Feira de Sevilha, que acontece entre 23 e 29 de abril. Leia ainda, saiba como começou a relação de Maria Cerqueira Gomes com Caetano Rivera. Houve logo química. Leia ainda, saiba como começou a falar de Maria Cerqueira Gomes.